Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos indo aqui para a cidade de Alagoinha, Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos chegando na cidade de Alagoinha. Estamos chegando na primeira cidade do projeto de hoje, Alagoinha, Pernambuco. Aguarde nova filmagem, Alagoinha, Pernambuco. Agora, se inscreva no canal. O meu no canal é Maru vivendo no mundo. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos chegando na cidade de Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha. Está bonita aqui, Alagoinha. Está vendo? Tem um estádio aqui. Estou aqui de lado. Cidade chamada Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Temos o canal também, Maru Bebidas Brasil. Quando eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, Maru Bebidas Brasil. Estamos chegando na cidade de Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Casão muito antiga ali. Alagoinha, aqui é uma pracinha muito bonita. Aqui tem um burrão de gás. A entrada da cidade. O posto de combustível. Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha. Principais ruas aqui de Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos na sua cidade, Alagoense. Estamos aqui, passando aqui, perto da Assembleia de Deus. Olha aí, Assembleia de Deus. E vamos rumo ao centro da cidade. Vamos rumo ao centro da cidade. Para levar as belezas do Brasil e do mundo para você, que está nos ouvindo hoje. A Lagoinha, Pernambuco. Vamos lá, Pernambuco. Estamos aqui em Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha, Pernambuco. Tem 14.798 habitantes na cidade. Certo? Temos o prefeito Willas Leal. Willas Leal é o prefeito da cidade. Willas Leal. E a cidade fundada em 31 de dezembro de 1948. 1948. Estamos aqui na Praça Kennedy. Praça Kennedy. Saudosos pracinhas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Dionísio, Chagas e... Evilácio Assis, Evilácio Assis. Participaram da Segunda Guerra Mundial. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Estamos aqui na sua terra. A Lagoinha, Pernambuco. A Lagoinha, Pernambuco. Estamos caminhando aqui na passinha de Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal. Se inscreva no canal. Assim que o canal cresça. Tem um Banco do Brasil ali. Prefeitura Municipal de Alagoinha. Olha um Fusca aqui. Um Fusca. Um Fusca. Um Fusca. 14 mil habitantes da cidade tem, na cidade de Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. No projeto Somos Todos Pernambuco, vivendo todas as cidades de Pernambuco, levar até você que está em casa, né? Todas as cidades de Pernambuco. Estamos hoje na cidade chamada Alagoinha, Pernambuco. Uma placinha principal aqui, que teve dois cidadãos que participaram da Segunda Guerra Mundial, duas placinhas. Participou da Segunda Guerra Mundial. Você que é de Alagoinha e vive no mundo, né? Entre no canal aí, Maru, vivendo no mundo, você vai ver as belezas da sua cidade. Estou visitando aqui a sua cidade, para levar até você as belezas do Brasil e do mundo, da Alagoinha, Pernambuco. Alagoinha e vive no mundo, você vai ver as belezas do Brasil e do mundo, você vai ver as belezas do Brasil e do mundo, você vai ver as belezas do Brasil e do Brasil. Bom dia! Bom dia! Tudo bom, Cidadão? Tudo bom, filho da rua? Cidadão de Alagoinha, de Alagoinha. É, da rua. Qual é seu nome? Lenil. Ah, tá aqui, Lenil de Alagoinha. Um abraço, Maru, vivendo no mundo. Valeu, fiado. Estadinha pacata, como toda a cidade do interior Pernambucano, né? Pernambucano do Brasil. E você vem aqui para a cidade, para descansar, na realidade, né? Cidade para descansar, tá? Cidade do interior Pernambucano. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Forte abraço no coração, se inscreva no canal, participe do canal. Estamos na cidade de Alagoinha. Estadinha muito bonita aqui, a casa muito bonita aqui. Estadinha muito bonita aqui. Tem 14 mil habitantes na cidade de Alagoinha. 14 mil habitantes. Estadinha aqui do Agreste, de Pernambuco. Tem outra igreja ali, vamos até a outra igreja. Alagoinha, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Participe do canal, se inscreva no canal, faça com que o canal cresça. Temos a ganhar, todos nós juntos teremos a ganhar, tá? E já saiu da cidade. Participe do canal, se inscreva no canal, faça com que o nosso canal cresça, se Deus quiser. Meu nome é Maru, de Maru, vivendo no mundo. Meu nome é Maru, de Maru, Bebidas Brasil. Beijo no coração, participe do canal, se inscreva no projeto Somos Todos Pernambuco. A gente viu agora a cidade de Alagoinha, Pernambuco, certo? 14 mil habitantes, Alagoinha. O prefeito Willis Leal, Willis Leal, um abraço Willis Leal, prefeito de Alagoinhas, Pernambuco, ok? Ela é de 31 de dezembro de 1948, 1948. Tem dois pracinhas aqui na cidade, chamadas Dionísios Chagas e Elicácio Assis, Elicácio Assis, né? Ok? Forte beijo no coração, meu nome é Maru, de Maru, vivendo no mundo. Alô você, se inscreva no canal. Alagoinha, Pernambuco. Alô você, se inscreva no canal.